Fala aí Flyers, tudo bem? Nós estamos aqui com o Mi 9T, vou mostrar para vocês aqui, o Evandro na verdade do CW, dá um oi Evandro. E aí, beleza galera? Vou mostrar para nós aqui como é que faz para trocar os botões externos do Mi 9T, caso você precise trocar eles aí. Ou se você só for curioso e tiver vontade de saber como é que tira esses botões, está vendo, ele tem uma borrachinha vermelha aqui sobre o encaixe dos botões, você tira essa borrachinha, está vendo, lá dentro, bem no meio desse rasguinho ali, ele tem uma latinha, você levanta essa lata, levantou, olha. Soltou a lata dali, olha. Um pouquinho de dificuldade, mas nós vamos vencer, sempre venceremos. Depois pega uma lixadeira, ali cá de corte. Bom, só tirou a travinha. Por isso tratar de uma lata muito fina, tá? Vocês tomem bastante cuidado aí para não empenar ela, senão depois vocês não conseguem colocar de volta. Tiro ela do lugar. Soltou o botão de volume, soltou o botão de power. Se quiser trocar o flex dele também dá para trocar, não dá? Dá, sim. Só tirar o azul, cadê o flex? Aqui o flex, aqui. Certo, o flex sai por aí, por dentro desse rasguinho, né? Levanta ali. É só descolar o flex e colocar o novo. Ali em cima o de volume, né? Aqui embaixo é de power. Na verdade, eu vou o flex só, né? Aqui dos dois. Tirou lá a proteçãozinha. Tem uma latinha também, não? Não tem, né? Mesmo esquema. Mesmo esquema? Mesma latinha aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Desculpa. Não, aqui já soltou. Já soltou? É a mesma lata para os dois. Só é colado quando eu faço, né? Sim, sim. De repente, esse aparelho cai na água, entra líquido ali, porque o pessoal costuma tomar banho usando o aparelho, né? Ouvindo música, alguma coisa assim. Tem medo da mulher ver as conversas, sei lá. Sempre o pessoal usa, né? O aparelho no banho. Aí precisa trocar esse flex. Soltou ali, ó. Adimundo, grava aqui, ó. Tem uma latinha, tá vendo? Brilhante aqui dos dois lados. É ela que gruda o flex. Ela que trava o flex. Soltou a latinha. Ah, é por pressão, não é nem por cola. Isso, ó. Tem a colinha por trás, meia fraquinha, né? Tirou ali, soltou. Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá na mão o flex power do Mi 9T. Isso. Essa partinha aqui, ó. O que a gente tava falando. Isso, assim mesmo. Agora, pra quem não conhece o flex power do Mi 9T, tá na mão aqui, ó. Já acabou de conhecer. Se tiver nada dúvida na hora de comprar também, é só verificar aqui no vídeo, tá? Eu pescoço muito a vez nos vídeos dos flex pra eu poder comprar, porque de repente a gente vai comprar e não bate, né? E é isso aí. E esse aqui é um chassi do Mi 9T, né? Que foi trocado a tela dele. Com muita dor no coração, que a tela tá inteirinha, inteirinha, inteirinha. Não tem nada. Não dá nem pra ver. Achou um trinquinho embaixo? Achou um trinquinho embaixo. Achei também, achei. Vi aqui embaixo, achei. Gente, quase... Ali, ó. Dá pra ver no vídeo. Quase perceptível. Põe a pinça ali pra ver, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? A Zanin derrubou o aparelho e falou, ah, mas não fez nada, gente. Olha ali, ó. Quebrou. Eu também não tinha achado, não. Mas acabou de achar aqui. Beleza? Então, fica por aqui. Um abraço e até a próxima.